Oi ai meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal que é Recebidos do Natal Gente, eu tô muito feliz e eu vou compartilhar com vocês todos os produtinhos que vieram então, bora ver esse vídeo! Meus amores, a primeira coisa que veio foi essa bolsinha aqui, muito linda Gente, o tecido é bem resistente E ela veio com essas duas alcinhas aqui pra você botar nas costas É bem bonita, gostei bastante A segunda coisa é mais uma bolsa Nossa gente Uma bolsa de franjinha Olha que linda Amei a cor, o tecido também é muito bom Achei muito bonita A próxima coisa É essa jaqueta aqui de couro Olha que linda gente A cor muito bonita também Gente, o material é muito bom E dá pra você usar aberta ou fechada com qualquer book que vai super combinar E o próximo é Uma jaqueta jeans Gente, também é muito linda E o tecido é muito bonita E eu gostei muito desse detalhe aqui com zíper que você pode tirar a gola se quiser E é muito linda gente Eu super vou usar O próximo é Gente, essa é uma blusinha listradinha super mega Achei muito linda Veio esse pijaminha muito lindo aqui Achei muito lindo Nossa, que lindo É outro pijama Gente Gente Esses pijamas tem um tecido muito bom Super gostosinho de mexer sabe Inclusive são muito lindos Gente isso aqui tem vontade de dormir O que pode ser Gente é um conjuntinho de moletom quando tá muito frio aí pra ficar em casa bem quentinha é muito lindo Super amei E o próximo É outro pijaminha Gente é muito lindo esses pijamas Gente eu tenho que falar mais uma vez o tecido é muito bom E vem com essa blusinha também Muito lindos Mais uma peruca Gente essa aqui é um loguro platinado é muito lindo Vem com aquele pentinho e uma touca pra prender o cabelo Gente olha que linda essa coroa Gente parece uma coroa de verdade assim o material é muito bom e é muito linda também E o próximo é essa luminária que linda Quem já viu os filmes da Pixar vai entender que é aquela luminária que pôs em cima do izinho gente é muito linda E vai me ajudar muito nos estudos porque eu estudo até tarde às vezes fica escuro e agora eu tenho ela pra me ajudar O próximo é essa escova que linda Nossa gente ela faz massagem no cabelo meu Deus Que maravilhoso E é muito linda também Essa aqui são mais duas escovas do mesmo modelo o que muda é a cor Tem essa aqui que é rosa com preto Também é maravilhosa Aqui vem outra do mesmo modelo só que toda preta muito linda O próximo é esse kit de pincel aqui Gente muito lindo amém Esses aqui são pincéis pra passar base corretivo contorno essas coisinhas assim São muito bonitos maravilhosos Também tem esse quarteto aqui de pincéis de esfumar Muito lindos também Nossa gente que eu vou pegar agora aqui É muito lindo Aqui tem seis caixas cheias de cílios puxiços Eu vou abrir uma pra vocês ver quantos cílios vem E tem de vários tamanhos vários volumes Amei muito Gente veio um monte de esponjinhas mini beauty blend muito fofas Gente Veio essas bolsinhas aqui Que servem pra guardar os pincéis Gente eu vou pegar uns pincéis aqui que já estão abertos e vou colocar aqui pra vocês verem É só encaixar aqui Essa aqui é uma necessaire muito linda Dá pra você botar Gente ela é bem espaçosa então dá pra você botar maquiagem pincéis É muito espaçosa Também tem um material muito bom Gostei muito Mais necessaire Veio essa aqui de zebrinha Gente essa necessaire aqui vem com um espelhinho dentro E também vem vários compartimentos olha O próximo é outra necessaire Essa rosinha com bolinhas pretas é bem bonita também Nossa gente Olha que legal E também vem outro compartimento Com espelhinho também E agora eu vou pegar tipo o nome pra falar é um porta-pincel sabe Gente eu vou pedir pro meu pai montar e depois eu mostro pra vocês Depois vai aparecer montadinho pra vocês verem Agora esse óculos aqui bem bonito O que que vocês acharam bosta aqui embaixo nos comentários E o próximo Essa escova aqui muito linda é uma escova alisadora muito linda Você pode regular a temperatura nesses botões e esse aqui é o de ligar e desligar Gente essa escova é maravilhosa tipo seu cabelo pode estar enrolado e ela vai alisar é muito boa eu amei Gente eu já liguei e eu também já botei a temperatura 230 E o próximo essa prancha aqui gente Gente ela é profissional também dá pra regular ó o mínimo é 8 e o máximo é 230 aqui dentro que regula ó Ela é uma prancha profissional muito legal também E o último mas não menos importante eu tô muito curiosa pra abrir é esse baby Ai gente tô muito curiosa que vem manual gente ele é enorme olha isso Ah e como a prancha escova ele também é digital dá pra você regular a temperatura gente olha o tamanho é muito lindo eu tô doida pra usar não vejo a hora agora eu vou fazer babyliss nessa mexinha de cabelo aqui olha que bonitinho gente oh ficou tão fofinho pode fazer mais uma oh meu Deus que fofinho gente então espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição de todas as coisas que eu mostrei aqui eu queria agradecer a loja dresslink por ter me mandado todos esses produtos dá uma passadinha lá então até o próximo vídeo e tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri